Olá Nunes, tudo bem? Estou aqui com o Claudio, ele trouxe o... É Carlos, é Claudio, estou com o Carlos, né? Desculpa, aqui ele trouxe o produto aqui, eu tomei, né? Dá uma olhadinha no meu pé, como é que já está? O Magnus, né? Olá Nunes, tudo bem? Estou aqui com o Pastor Dornelis E eu cheguei aqui, ele se encontrava com muitas dores no pé Não conseguia nem levantar do sofá, né? Está aqui ele com a esposa dele, o filho dele E já vem alguns dias já, sentindo muitas dores Hoje em dia já está andando Agora em poucos minutos, tem 10 minutos que tomou aqui o Magnus com a quitua E já está tendo uma resposta excelente aí, está andando melhor, né? E é algo que nós temos incrível Fala aí o que você vinha sentindo, Pastor? Muita dor, não conseguia nem andar, como eu estava falando, só deitado Agora estou aqui, graças a Deus, estou bem melhor, ó Excelente Já estou conseguindo caminhar Já está conseguindo andar, né? Em questão de 10, 15 minutos, já sente resultados excelentes, né? E é isso aí que nós temos Algo deixado por Deus, que não tem preço É algo incrível, que promove uma saúde incomparável, né? Então é isso aí Ele vai te passar aí o resultado, para você estar vendo E vamos compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas Porque tem muitas pessoas com muitos problemas E nós, nossa função é ajudar o máximo de pessoas Fazer o bem sem olhar a quem Não é isso mesmo, Pastor? Com certeza, com certeza Obrigado, Alunos, obrigado, Vânia Maravilha Sucesso com vocês todos Um abraço, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau